Foi identificado o corpo da mulher encontrado em avançado estado de decomposição nessa quarta-feira, às margens da BR-259, em Governador Valadares. O Miguel Braz acompanhou o caso e vai trazer essa atualização para a gente. A gente falava desse caso ontem, né, Miguel? Você vai complementar a informação, por favor. Pois é, Nico, olha só. Trata-se de Tamire Sindiviana, de 26 anos. O corpo foi identificado por meio de algumas características, como tatuagens, a cor do cabelo e um adereço que ela usava, né, uma pulseira que ela usava. Além disso também, outras informações que estavam armazenadas no sistema informatizado da polícia e, claro, com a confirmação também de alguns detalhes da família. O corpo foi encaminhado para o IML e também reconhecido pelos familiares. Desde ontem, a gente acompanha este caso, só para a gente relembrar um pouco, o corpo de Tamires foi encontrado em um canal às margens da BR-259, aqui em Governador Valadares. Segundo a PM, foi uma pessoa que passava pelo local, quem viu o corpo e acionou as autoridades. O corpo já estava em estado avançado de decomposição. Pois bem, Nico, a Tamires era assistida da APAI e da AVAD aqui em Governador Valadares. Inclusive, as duas instituições se posicionaram por meio de nota, lamentando o ocorrido com a jovem. E, claro, a gente também da TV Leste externa os nossos sentimentos aos familiares, porque a Tamires participou de algumas reportagens exibidas aqui pela TV Leste. E, por fim, a Polícia Civil, por meio de nota, informou que o caso está sendo investigado e que outras informações serão repassadas nos momentos adequados. É, a gente vai acompanhar, né, Miguel, os desdobramentos dessa investigação aí, né? Obrigado, viu? Obrigado nossos sentimentos aos familiares, todos da APAI, todos, né, das instituições a qual ela pertencia. Agora, quanto o que aconteceu, aí fica a cargo, realmente, da investigação. Obrigado, viu, Miguel? Obrigado.